Mas nesse dia chamado hoje, existe uma briga muito forte em Brasília, existe uma briga muito forte no território nacional brasileiro e nos três poderes, e o recado que eu estou dando é para todas as autoridades, e as trevas em território nacional brasileiro, está neutralizada pelo homem de branco, rei dos reis, senhor de senhores, Jesus Cristo de Nazaré, Deus deu uma determinação ao território nacional brasileiro, que o ataque maligno acabasse, agora, o martelo da justiça. Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, e eu louvo a Deus por você estar aqui, seja muito bem-vindo, Deus abençoe, você que vai chegar pela manhã, tarde, à noite, madrugada, louva a Deus por sua vida. Todos os vídeos estou lembrando porque Deus cobrou de mim, então, eu estou fazendo que Deus manda. Você acredita no poder da oração? Se você acredita no poder da oração, coloque aqui embaixo nos comentários, seu nome, cidade, estado, estado, ou até mesmo país que você, onde está chegando a nossa transmissão, porque o senhor falou comigo, ore pelos seus inscritos. O canal está tomando um outro rumo aqui, nessa parte de oração, e tem muita retaliação, muita gente entrando aqui e falando que eu não oro, que isso daí é sensacionalismo. não. A hora que eu vejo aqui nos comentários pessoas falando que foi curada, a porta se abriu, aí eu descarto todas essas ofensivas que vêm para cima de nós. Então, se você crê no poder da oração, deixe aqui nos comentários. Apóstolo Reginaldo Rolim, se você concorda, se você não concorda, eu te respeito, mas ele vem falando que agora acabou, acabou o que? Tem se levantado da forma que Deus tem mostrado para ele, muita feitiçaria, muita bruxaria, e o martelo da justiça está posto. Se você acredita, se você não acredita, eu te respeito, mas não precisa entrar com ofensivas aqui no comentário contra a pessoa do apóstolo, ou então até mesmo contra a nossa pessoa, porque o canal, ele vem mostrando que profetiza, revela o que está acontecendo no Brasil e no mundo, você não é obrigado a acreditar, mas eu trago aqui as notícias e sou o apresentador, e você deixa a sua opinião. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, é muito importante para o canal, deixa o teu like, tá bom? E o apóstolo vem advertindo algo à nação brasileira. Preste bem atenção. no final desse vídeo, se você precisa de uma renda de 100 a 600 reais na sua casa, com a sua internet, você vai ver o procedimento. Tem um procedimento, nada é caído do céu. E depois você vai analisar no final desse vídeo se compensa ou não essa renda a mais no teu orçamento. Preste bem atenção no que o apóstolo Reginaldo Rolim, ele está alertando o Brasil. Eu quero dizer aqui para todas as nações e principalmente para o Brasil. Eu preguei nos últimos quatro meses, quando disse que a batalha era espiritual, e eu tenho certeza que nenhuma autoridade brasileira, entendi aqui, nem vão entender o que vai acontecer. Eu digo, olha, você lutar contra uma pessoa que está armada e vem contra você, você tem o direito de se defender porque você está vendo. Mas você lutar contra algo invisível, como é que você vai defender? Assim é a batalha espiritual. E as autoridades brasileiras estão passando por elas. Só que a partir de hoje aumenta mil milhões de vezes mais. Não vai haver possibilidade nenhuma de defesa. A nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra os espíritos de portidade que parem na região celeste. Se aqui no território nacional brasileiro teve trabalho pesadíssimo para Donald Trump sentar, não sentar na cadeira presidencial, não ganhar as eleições, porque tiveram trabalhos pesadíssimos, vocês ficaram sem saber a mediunidade de vocês, o poder do Deus que vocês invocaram. Porque os deuses que vocês invocaram não atenderam vocês. E nem vai continuar atendendo, porque é um propósito do rei dos ex-senhores, o homem de praia. Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou, está sentado à direita do Deus Pai e vive para sempre. Agora eu quero voltar para o território nacional brasileiro. Riam enquanto se pode rir. Brinquem enquanto se pode brincar, porque é espiritual e você não sabe o que é coisa espiritual. As pessoas que trabalham com a magia negra, contratado por muitas autoridades mundialmente, sabem o que é, tem uma noção do que é, mas aquele que contrata não sabe. Às vezes ganha uma peleja, ganha duas, ganha três, porque Deus, quatro, porque Deus deixa. Mas quando Deus diz assim, acabou, acabou a brincadeira, quem manda aqui sou eu. Ele manda na terra, ele manda no céu, ele manda no inferno, ele manda em outro lugar. Então, eu quero dizer para os brasileiros, quero dizer para os brasileiros, para todos os brasileiros, Deus é lindo. Deus é muito bonito, muito lindo. Vamos só ver. Lembre-se da data, dia sete, que é hoje, no reino espiritual, pode não, eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Eu vou falar assim, Senhor. Porque não é contra as coisas visíveis que temos que lutar, mas contra as invisíveis. Eu vou falar, Jesus. Eu vou dar um, vou falar por parábola, então. Olha, a pessoa que tem um câncer, um câncer, ela tem um câncer, mas ela não foi diagnosticada que esse câncer existe. que ela vai viver um ano, dois anos, três anos, com câncer, dentro dela. Só que ainda ela não foi diagnosticada que tem esse câncer. Às vezes, a pessoa passa até cinco anos, seis anos, com aquele câncer. Às vezes, passa com sete anos, tendo um câncer dentro de si, mas a pessoa trabalha, a pessoa viaja, tem uma vida normal porque o câncer não se manifestou ainda, mas o câncer está lá, dentro da pessoa. Acontece que a imunidade baixa e a pessoa sente algo, vai bater ao hospital. Começa a fazer exames, depois de sete anos que o câncer está lá, começa a fazer exames e aí, em um dos exames, é diagnosticado que aquela pessoa está com câncer. Aquela pessoa só veio saber que estava com um câncer depois de sete anos que o câncer estava lá. É o que está acontecendo hoje no reino espiritual. Efésios seis, versículo de número doze. Efésios seis, doze. Pois a nossa luta não é contra contra os seres humanos. Efésios seis, doze. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Mas nesse dia chamado hoje, existe uma briga muito forte em Brasília. Existe uma briga muito forte no território nacional brasileiro e nos três poderes. Mas é tão forte, mas é tão forte, acredite no que eu estou dizendo. Essa briga existe hoje, dia sete. A briga é tão forte no reino espiritual como uma pessoa que tem um câncer há sete anos, mas o câncer não se manifestou, mas aquela pessoa está com câncer. de hora para a outra, aí ele gripa, a imunidade baixa, e aí vai fazer os exames, detecta que aquele câncer se manifestou. A briga espiritual está aí. E é forte. É a mais forte nos últimos 36 anos. A mais forte em território nacional brasileiro dos últimos 36 anos. para vocês, eu vou dizer isso aqui. E o recado que eu estou dando é para todas as autoridades. A briga não é contra uma pessoa. É espiritual. Se existe uma pessoa que tem intimidade com... Eu vou falar um nome feio aqui. Vocês me permitem. Vou falar um nome que eu não gosto de falar. Existe. Se existe uma pessoa que tenha intimidade com Satanás, nesta terra chamada Brasil, eu tenho um recado para dar. Satanás vai dizer assim para você. Não posso mais fazer nada, não. porque foi um comando do céu, do homem de branco para o inferno. E a gente está de mão amarrada. Vocês entendem isso agora? E as trevas em território nacional brasileiro estão neutralizadas pelo homem de branco, rei dos reis, senhor de senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Esse nome tem poder e através desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então, eu estou falando das coisas espirituais. O Brasil sai do ataque. De coisas malignas. Agora é atacado de coisas espirituais. Da parte do bem. Por quê? Porque Deus disse assim, acabou. O mal não irá prevalecer mais. Feitiço, magia negra, encantamento, acabou. Houve um comando. pode enlouquecer, bater a cabeça no ar, foi o que você quiser. Houve um comando. Não vai ter mais ação. Acabou, 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 acabou. Eu conheço o meu Deus. Assim como vocês conhecem o de vocês. Mas eu conheço o meu. Eita, Jesus, é forte. É forte. Vocês querem ver uma coisa potente e poderosa aqui? Aí eu vou soltar mil foguetes e bombas espirituais. Agora, quer ver uma coisa poderosa aqui? que nem uma autoridade brasileira não adianta. Codó, não adianta nada, 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 nada. Não vai adiantar. Contra ti, Jacó, não cabe encantamento. Reis 22, número 23, 23. Contra ti, Jacó, não cabe encantamento, não cabe feitiçaria, não cabe bruxaria, não cabe magia negra, não cabe nada. Deus deu uma determinação ao território nacional brasileiro que o ataque maligno acabasse. Agora, está sofrendo o espiritual de Deus. Não há defesa. não é Beltrano, ciclano, é Deus, não há defesa. quem ama a Deus aí se prepara que vem coisa grande. Quem ama a Deus aí se prepara que vem coisa grande. Quem rei por último rei melhor. Mas vamos ficar calmos. Eu venho aqui para dizer não. Para supor não, para afirmar que agora o território nacional brasileiro, o mal está neutralizado. Pode fazer comando, feitiço, bruxaria, o que for, foi dado um comando pelo rei dos ex-senhores, não cabe encantamento, não cabe feitiçaria, não cabe. Agora, o martelo da justiça vai passear na terra. Entenda, a pessoa pode ser qualquer pessoa, mundialmente falando, não dá para se defender quando algo é espiritual. Não há como se defender quando algo é espiritual. Vocês lembram que eu tive um sonho? Eu sou um homem que tem muitos sonhos, sabe? Tenho sonhos. E os sonhos são tão reais que eu chego aqui e conto. Vocês lembram que eu tive um sonho? E que eu vi, e eu digo, rapaz, o sonho foi tão assim, tão louco, que eu digo assim, eu estou delirando, eu estou no êxtase. Eu disse que o ano não era 2026, era 2025. Havia um revoluço muito grande, e eu vi um alarido para lá e para cá, uma correria para lá e para cá, e dizia, nesse alarido, nessa correria, e gritava, Jair B.C. Bolsonaro é o presidente da república, Jair B.C. Bolsonaro é o presidente da república, mas eu olhava para Deus e dizia no sonho, Deus, no sonho, no sonho, como pode? Se nós estamos em 2025, como é que ele é o presidente da república? Como é que as pessoas estão dizendo que ele é o presidente da república, se nós estamos em 2025, e não em 2026? Eu indagava a Deus, e o senhor dizia, olhava para mim, senhor, as eleições é 2026, mas eu estou vendo um alarido de pessoas dizendo que Bolsonaro é o presidente do Brasil, como pode isso? E o senhor disse, a ti não cabe saber, conta só o sonho, você não é um contador de sonhos? E eu dizia no sonho, sou, e o senhor então dizia, pois conta o sonho, já que você é o contador de sonho. Está aí, meus irmãos, agora eu gostaria de saber da sua opinião, deixe aqui nos comentários o que você acha, deixe aqui o seu like, o seu joia, que é muito importante para o canal, quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante, manda para outras pessoas, e com isso, outras pessoas são alcançadas, o canal é fortalecido, e o nome do Senhor é glorificado, deixe o teu like, o teu joia, se não for inscrito, se inscreva, e ative o sininho de notificação, aqui em cima, tem um código QR Code, e também a chave PIX do meu ministério, se você puder ser um semeador da boa semente, é aquele que planta no meu ministério, e o senhor falou comigo, que aquele que plantar no meu ministério, será sete vezes mais, eu tenho orado nos comprovantes, saúde, multiplicação, e livramento, se eu tenho, uma vez por mês, pessoas, que plantam no meu ministério, é porque eles têm visto que a oração, tem surtido efeito, por misericórdia, se você puder ser um semeador da boa semente, eu venho te convidando aqui, para que você, venha, abençoar o meu ministério, e eu tenho certeza, que a oração, Deus vai responder com fogo, é a semente, que você, sentir no teu coração, ou, tem um botão aqui, seja membro desse canal, seja um assinante desse canal, R$4,99, ou R$14,99, não tem fidelidade, pode descadastrar a qualquer momento, são valores baixos, mas vai nos ajudar muito, ou você é um semeador, ou você é um membro, aqui do canal, e vai nos ajudar, muito, se você puder, fique com o vídeo agora, como que você consegue, essa renda a mais, no teu orçamento, de R$100,00, a R$600,00, espero que seja bênção, para a sua vida, tenha um procedimento, você vai prestar atenção, vai analisar, se cabe a você aderir, ou não, se você aderir, eu creio que é uma complementação, a mais de R$100,00, a R$600,00, no seu orçamento, que Deus te abençoe, fiquem todos, na mais perfeita, e gloriosa paz, do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, Olá meus irmãos, se você ficou comigo, até agora, nesse momento, é porque você tem interesse, dessa renda, complementar, no seu orçamento, que eu espero, que seja bênção, para a sua vida, você vai aqui, no primeiro comentário, fixado, isso mesmo, aqui no primeiro comentário, fixado, às vezes as pessoas, querem perguntar, pelo WhatsApp, ou deixa recado, aqui embaixo, como que faz, preste bem atenção, é no primeiro comentário, fixado, aqui do vídeo, você vai ver um link, você vai, clicar nesse link, e você já vai ser direcionado, para o WhatsApp, da irmã, Ana Garcia, ela tem uma mentoria, esta mentoria, ótima, ela vai te dar, o caminho entre as pedras, como que você consegue, de 100 a 600 reais, na sua casa, com a sua internet, e com o seu celular, e você vai analisar, de tudo que ela for, te explicar, se é válido, para a sua vida, ou não, eu creio, que será bênção, para você, é uma complementação, a mais, vai depender, do seu esforço, não é joguinho, não é ficar jogando, não, você vai ter que trabalhar, com o seu celular, com a sua internet, mas é na sua casa, e você vai escolher, o seu tempo, então, se você entendeu, você vai aqui, no primeiro comentário, vai estar, no primeiro comentário, fixado, vai ter um link, você clica no link, você já vai direto, para o WhatsApp, da irmã Ana Garcia, e com isso, você chama ela, ela vai te explicar, como que funciona, e você vai analisar, se compensa, ou não, você tem condições, de ganhar, de 100 a 600 reais, ao dia, em 24 horas, tá bom, que Deus te abençoe, fiquem todos, na mais perfeita, e gloriosa paz, do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe,